A quadra junina portelense teve seu início com a 23ª edição do terreirão da pavulagem da escola Lourdes Brasil, realizado na sede do Aliança Esportiva Camel no último fim de semana. A primeira noite foi marcada pelo concurso de danças regionais em belas apresentações dos grupos participantes. Também pelo concurso de Miss Caipira e Miss Caipira Gay. E por fim, com a apresentação da banda LP no forró, animando ainda mais os presentes. Na segunda noite, mais uma vez, o público se reuniu para assistir as apresentações do concurso intermunicipal de quadrilhas. A equipe está de parabéns. Eu sempre costumo dizer que o sucesso do evento do pavulagem são os funcionários da escola Lourdes Brasil que fazem acontecer. Todo ano se esforçam, trabalham, até além daquilo que é de competência deles, mas a gente sabe que é para um benefício da escola, porque é daqui que a gente recolhe, que a gente arrecada fundos também para ajudar na escola. E graças a Deus, tudo dando certo, sem chuva até o momento, o povo compareceu. E vale também ressaltar que o povo é quem faz acontecer o pavulagem. As quadrilhas explosam na roça. Criação Junina Nova Barão de Portel E maçã do amor da cidade de Breves, fizeram suas apresentações no tempo estimado de 25 minutos. Todas bem organizadas, deram seu show à parte. Usando temas como Parintins, Garantido e Caprichoso, Copa do Mundo, Luiz Gonzaga e Sírio de Nazaré. Sem dúvidas, decisão difícil para os jurados. Enfim, o resultado e o anúncio da quadrilha campeã. A quadrilha campeã de 2014, do 8º concurso intermunicipal de quadrilhas, é a quadrilha Criação Junina. O primeiro lugar ficou com a Criação Junina. É uma emoção tão grande, trabalhar meses e meses, em cima, endiretando, consertando erros. Ano passado, a gente perdemos, tá? Tudo bem. Passou. Esse ano, a gente soma o bicampeão do Raiado Pavolage. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e a essa equipe linda que está aqui atrás. Estou muito feliz. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Estou muito feliz. O segundo com o Explosão na Roça. Terceiro lugar, da Nova Barão. E, em último, a quadrilha Maçã do Amor, de breves. Selene Macedo foi a Miss Caipira vencedora dentro do concurso. Estou muito feliz, porque ontem eu fui com a Miss Caipira campeã, ganhei ontem, e hoje ganhei de novo. E, com isso aí, me sinto feliz. Estou muito bom, muito legal. Só não gostei muito do resultado que teve da minha quadrilha. Mas, isso vai passando, passando, e vai acontecer. E, bora ver a próxima vez. No final, a festa foi comandada pela banda Forrozão dos Brothers. É muita emoção a gente estar aqui no camel, no terreirão do copulagem, pela primeira vez, né? Estamos muito felizes. Vamos fazer o show que promete. Tocando só o sucesso do momento. E é muita alegria pra gente estar vindo aqui participar desse evento. É você, Edu. Cara, é sempre um prazer muito grande estar aqui em Portel. Tanto pra passar o final de semana, tomar um banho de praia, quanto pra tocar num evento maravilhoso desse, que é o terreirão do copulagem. A gente veio aqui em Portel há mais ou menos um ano, pra tomar um banho no final de semana. E, hoje, vindo aqui, a gente vê a diferença de quando essa cidade já cresceu. Eu tava comentando com ela desde a última vez que a gente vem aqui. E é sempre uma emoção muito bacana chegar a um evento desse e ver a casa lotada, tanto pra ver essa noite bacana de quadrilha, quanto pra ver a banda Forrozão dos Brothers. Então é um prazer muito grande estar aqui. Levando muita música ao povo participante. Música 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 Música